Meu nome é Larissa de Santos, tenho 19 anos, sou de Ceará, local da Praia do Titãozinho. Eu sou a finalista da categoria feminino. A gente ficou de rainha, tenho certeza até os meninos ficaram com inveja. Então, nossa, sem palavra pela estrutura, tem que existir mais isso, mais eventos desses. É maravilhoso estar desse jeito, numa casa, tendo tudo que a gente quer. Não sei explicar, é muito massa. Silvana é como se fosse uma irmã pra mim, porque vim acompanhando ela desde pequena. A mulher é monstra, não tem como explicar. Uma ídola muito grande pra mim. E ela até falou, tem que quebrar, tem que destruir. Se tu não quebrar, eu te quebro. Então, se tu não vai a pé pra casa, ela falou isso pra mim. E a galera tava desacreditando de mim, achando que eu não ia descer onda. Eu mostrei que eu sou capaz de descer ondas melhores do que essa, ou maiores do que essa. Foi totalmente diferente. Eu acho que essa experiência eu vou levar pro resto da minha vida. É muito massa, eu gostei. Tá aqui. Nunca tive uma oportunidade dessa. Pra mim é maravilhoso. Porque eu acho que eu não vou ter só essa oportunidade. Eu acho que eu vou ter várias. Porque eu nunca vou ter desistido dos meus sonhos. Eu sempre, meu pai sempre falou, tem que colocar na cabeça. Tu é capaz de chegar onde que tu quer. Então, corre atrás. Porque é assim que o vencedor faz. O Feminino Open, Marcelo, foi um caso à parte. Primeiro, a gente teve duas finais já, só de posicionamento regular. Então, as meninas defendendo o orgulho goofy. Larissa dos Santos e Gil Ferreira. Duas nordestinas. Duas promessas do surf brasileiro. A Gil já é mais famosa. A Larissa tá aparecendo agora. E surpreendeu muito a Larissa. Porque ela veio pra Sacoarema. Ondas grandes. Ela entrou. Botou pra dentro de tubo. Quebrou prancha ao meio. Quem conhece o Ceará sabe que pra ter onda grande lá é difícil. Esse último verão, tiveram boas ondas lá. Só é o grande mesmo. Mas não é tão constante. Mas não é constante. Então, ela realmente veio bem treinada pra Sacoarema. E a Gil reclamando um pouco das pranchas. Mas um talento monstruoso. E a Larissa ainda contou com a ajuda do Raoni Monteiro. Que prestou uma prancha pra ela. Digamos que ensinada, né? É, quem sabe a inspiração não tenha sido ele pra botar pra dentro dos tubos. Vamos ver? Vamos ver. E é isso aí, galera. Pra dentro d'água. Boa sorte e boas ondas pra Gil Ferreira e Larissa dos Santos. E a primeira onda é da Gil. Uma onda um pouco menor, né? Da série. Ela vai procurando a onda formar pra fazer uma manobra. Duas manobras funcionais. E agora sim. Uma manobra de junção mais ousada. Escalou a espuma na sequência. Mas a onda parece que acaba por aí, né? Muita espuma. E ela comemora. Ela gostou. Você vê, ó. Primeiro, o cutback dela nem entrou muito pra espuma. Tentando ver se a parede ia formar rápido. Pra não perder o link, né? Aí o segundo mais profundo, o cutback, mas teve que sentar pra voltar, né? E aí sim, uma cavada longa. Uma batida jogando assim um pouco a rabeta na volta. Tirou 5,42. 5,42, hein? Nota regular. Realmente não foi nada excepcional, mas... Boa, imagina. Ano que vem é uma categoria do 8, Tio. É, competitiva. Na WSL. Ela vai ser uma onda maior. Também uma manobra de saída com pouco uso de pressão. Aí ela vai apontando uma cavada longa e, ó... Uma pancada. Que pancada na junção, hein? Pancada. Não é fácil fazer essa manobra não, amigo. Nossa, que base sólida, cara. Impressionante. Ajoelho forte. Primeira rasgada foi só um ajuste, né? Tá aí, ó. 6,20. Agraciada com 6,20. Só por essa manobra, basicamente. Porque a primeira manobra dela foi de ajuste. Então sai na frente a serença, né? Essa reentrada na junção. Muito forte. Olha o poder. Espencou ali em free fall, que é da livre. Pra quem não conhece, essa aquaria é mais sufácil, né? E a onda é muito pesada, galera. Segunda da Gil. Dropo atrasado. Procurou a parede que deu uma engordada, mas ela já tá mais ativa do que na primeira. Primeira onda. Bem mais arisca, né? Mais arisca. A onda formou só agora. Primeira rasgada um pouco melhor. Agora a segunda mais profunda. Achou a valinha, hein? E, ó. Deu uma batida jogando a rabeta, mostrando todo o seu talento. Uma onda melhor. Ela comemorou. Vamos ver essa nota dos juízes. Vai ser algo muito mais expressivo que a primeira, porque a primeira também tiveram bons movimentos. Mas essa parece que tava mais arisca, encaixou mais a borda da prancha na superfície da onda. E mais vontade também, né? De acertar manobras mais fortes. Você vê que ela usa bem a borda. É bem contemporâneo, bem moderno. Usa bem a borda. E tá aí. 5,40. Highlight foi essa chutada de rabeta ali na espuma. Conseguiu concluir com mais uma escalada. E vem mais uma onda do Larissa. Você vê que a Larissa escolheu ondas maiores. Boa rasgada de saída. E sempre com um bolzinho aparecendo na frente dela, que facilitou muito surf pra ela. Ó, as rasgadas mais precisas. Parece que o surf dela realmente se encaixou um pouco melhor no Sacuarema. Mas vamos esperar os juízes. Que eu não sou quem vai dar a opinião final. Quem vai falar são os juízes. Bela rasgada de saída. Estilo clean, fluido. Fluido. Boas escolhas de onda dela. Um timing perfeito pra manobrar, né? Sabendo utilizar todas as tensões e as seções da onda de Itaúna. A prancha parece que tá coladinha no pé. Tá, você vê que ela tá bem solta. Olha que cutback. Gerou uma boa foto ali. Ela chegou um pouco atrasada. É, justamente ela acabou pegando no timing da junção, né? 5,66. E aí? E aí, Larissa dos Santos? Campeã do Feminino Open. Parabéns também, a salva de palmas pra Gil Ferreira, essa grande ícone do surf. Surfista super progressiva. Uh! Que isso, hein, Larissa? A torcida do Ceará tá forte aqui, né? Que isso, fortíssima, hein? Parabéns, Larissa! Parabéns, Gil! As duas quebraram mais de mil surfistas inscritos nessa competição virtual, galera. Suas impressões, Larissa. Um confinamento positivo. Um workshop incrível de surf. Esse suel de feras ao seu lado. Suas palavras. Ah, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa vitória, por ter ganhado. Foi incrível pra mim, muito importante. Muito importante. Eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida essa experiência que eu tive com a galera, todo mundo, os atletas. E receber os melhores do mundo, pra mim, foi gratificante. Só tenho que agradecer ainda por ter julgado, eles ter julgado a gente. Foi maravilhoso. A gente já assistiu eles e tal. Então, pra mim, eu tô muito feliz. Não sei explicar, agradecer a Oi por um evento incrível desse. Só tenho que eu tô muito feliz, tô nervosa. Mas é isso aí. Eu vou levar essa vitória pra minha família, pra mim. Espero que coisas grandes virão. Porque não é fácil. Pra gente que é surfista, você muito vê que só tem eventos masculinos. E deixa o surf feminino de lado. Então, gente, não desiste do surf feminino. Acredite na gente, porque a gente é capaz de chegar a um surf feminino. Essa é a democracia do Oi Digital Surf. Premiação equalizada de todas as categorias. E esse é um divisor de águas, Larissa.